Num momento tão desafiador, com uma pandemia que mudou a rotina de todos os brasileiros, moradores de um condomínio em Campos, interior do estado do Rio, se uniram com a proposta de ajudar vizinhos idosos e pessoas que estão nos grupos de risco. Quem precisa de ajuda informa qual item necessita, desde medicamentos, produtos de higiene, itens básicos, até pagamentos de contas. Um grupo de WhatsApp foi criado para que os moradores também comercializem itens entre eles. A gente fez uma parceria já com uma clínica de vacina, principalmente para os idosos, algumas crianças também, pessoas que têm uma patologia, para descer, sem aglomeração, para estar se vacinando contra a gripe. A gente também tem um carro de verduras, que vem toda semana, possibilitando que os moradores também não saiam, sem aglomeração, possam comprar suas verduras. Então a gente está fazendo várias ações para que as pessoas possam cada vez menos sair, mas também ter o conforto dentro de casa e para que não falte nada para ninguém. A atitude surpreendeu Luciana. Ela aprova a iniciativa. Se todos aderissem a essa iniciativa, que eu ia assim, a nossa cidade tem como dar um boom para tentar minimizar essa pandemia que a gente está vivendo, para a gente tentar voltar a nossa vida ao normal. Quem também está ajudando pessoas em situação de risco é a Sara. Ela usou um mural que fica no hall do condomínio onde mora, para se colocar à disposição dos vizinhos. A partir do momento que eu passava todos os dias para ir trabalhar, eu notei que tinha lista e resolvi prestar mais atenção. Então coloquei o meu nome, o meu número, para também incentivar outras pessoas, já que não havia nenhum nome ali. Então eu pensei, espero que eu possa ajudar. Até o momento, Sara não recebeu nenhuma ligação. Ela se preocupa, mas também acredita que pode ser a adesão das pessoas ao isolamento. Eu prefiro pensar que é uma coisa positiva, já que as pessoas estão realmente respeitando o isolamento, não estão saindo. Mas também pode correr a possibilidade de não estarem. Mas vamos pensar o bem, vamos pensar positivo. Já o Raimundo foi além. Ele divulgou nas redes sociais o seu telefone e se colocou à disposição de idosos que necessitem fazer o cadastro do CPF ou inscrição no Cade Único para receber o auxílio emergencial. Eu me coloquei à disposição para estar ajudando, auxiliando aquelas pessoas que não têm acesso à internet ou se têm, não sabem fazer o cadastro. E eu já tive a oportunidade, o privilégio de auxiliar, de ajudar umas sete pessoas com esse cadastro. Pessoas com mais de 60 anos são as que mais precisam ficar isoladas durante a pandemia. Por terem a saúde mais frágil, o cuidado deve ser redobrado. Mas nem por isso precisam se sentir sozinhos. Tem muita gente boa e com atitudes que amenizam o sofrimento nestes dias de incertezas. Tchau. Tchau. Tchau.